Olá, tá começando o nosso Pode Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás e hoje nós vamos bater um papo sobre obesidade, um problema que acomete trezentas milhões de pessoas no mundo inteiro. Pra falar sobre esse assunto, tô recebendo aqui o cirurgião bariátrico, doutor Leonardo Porto Seba, seja muito bem vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui hoje falando com você. É um espaço importante porque eu imagino que é isso incomode muitas pessoas, né? E não só isso, é um problema de saúde gravíssimo, doutor. É, de fato isso é a questão mais importante, a obesidade é uma doença, não é somente uma questão estética, não é só uma questão de que a pessoa não tem bons hábitos pra que ela se torne obesa, é uma doença que abre portas pra uma série de outros problemas, como problemas de diabetes, problemas no coração, problemas de derrame cerebral, artroses, apneia do sono, enfim, uma série de doenças que acima de tudo diminui o tempo de vida e diminui a qualidade de vida. Então nós temos que encarar a obesidade realmente como uma pandemia, como ela é e obviamente buscar soluções, tanto de prevenção como de tratamento. E é uma doença de tratamento difícil, né? Porque se fosse fácil, não tinha esse número de pessoas obesas. É, isso também é um problema muito grave, porque as pessoas que sofrem da obesidade, as pessoas que lidam com isso no seu dia a dia, acima de tudo elas sofrem um preconceito, porque elas são estigmatizadas como pessoas que não têm disciplina, como as preguiçosas, como as pessoas que não têm vergonha na cara, né? Que a gente escuta isso de toma vergonha na cara, perde peso, como se fosse uma coisa simples. Ah, fecha a boca e vai fazer uma caminhada. Não é tão simples assim, porque se fosse simples, nós não teríamos tantas pessoas obesas no mundo inteiro, né? E ao redor da nossa, do nosso dia a dia, nós sempre nos deparamos com pessoas que estão acima, acima do peso. Isso já é uma realidade nas escolas, é uma realidade no trabalho, é uma realidade nos shoppings, no cinema, quer dizer, as pessoas, infelizmente, estão acima do peso. E não é uma coisa só do brasileiro, né? É também do brasileiro. Questão de hábitos alimentares, né? De sedentarismo, mas isso acontece no mundo inteiro. Exatamente, é uma questão mundial, né? Hoje os Estados Unidos é o país que mais tem obesos no mundo, mas isso afeta também o Oriente, afeta a África, afeta a Europa, de fato, é uma doença mundial e que, óbvio, hábitos irregulares são prejudiciais, mas não é só isso. Existem questões genéticas, questões ambientais, questões emocionais que estão ligadas, sim, ao ganho de peso. Pra você ter uma ideia, quando a mãe e o pai têm obesidade, a chance do filho ter obesidade é maior do que 90%. Então, a genética é muito forte. Então, não é só hábitos ruins que levam a pessoa a ganhar peso. Tem vários fatores envolvidos. E embora o Brasil não seja ali o país que lidera o número de casos de obesidade, tá lá no topo dos países que lideram as cirurgias bariátricas. Por que isso? O brasileiro é muito vaidoso ou não é só uma questão de vaidade? É, não é só uma questão de vaidade. Realmente, hoje, o Brasil, a sociedade brasileira, os médicos no Brasil são muito respeitados no mundo inteiro, porque hoje aqui, felizmente, nós fazemos um trabalho, assim, realmente de excelência em relação à cirurgia bariátrica. É, e nós, nós tratamos as pessoas que, vimos as pessoas que têm excesso de peso, queremos tratar essas pessoas. Então, hoje, nós não, nós não queremos só aquelas pessoas que têm 150, 200, 250 quilos, para que sejam submetidos ao tratamento cirúrgico. Nós não queremos que as pessoas cheguem a esse peso, porque chegando a esse peso, ela já é uma pessoa extremamente doente. Então, hoje, o Brasil, a sociedade médica brasileira de cirurgia bariátrica, além de ser respeitada, ela produz muito trabalho, ela produz muitas ideias, ela é pioneira em vários aspectos da cirurgia bariátrica. Então, isso realmente é uma coisa muito vantajosa, é uma coisa que nos traz muito orgulho. O senhor falou uma coisa curiosa, não precisa estar hoje mais com 150, 120 quilos, para fazer uma bariátrica? Não, de fato, assim, o que nós observamos hoje, não é só o número do peso, é um histórico de obesidade. Quantas tentativas já foram feitas antes? Exatamente, quantos tratamentos já foram feitos, a questão genética, se tem familiares que têm obesidade, o que realmente pode ter levado esse ganho de peso. Então, isso tudo tem que ser analisado, para que nós possamos propor um tratamento. E quando nós propomos um tratamento, a gente tem que ser muito pé no chão. Ah, vamos propor um tratamento com uma medicação. Qual a chance de sucesso? Infelizmente, as pessoas que sofrem realmente da obesidade, o tratamento com medicação é muito ruim. Ah, vamos colocar um balão, que é uma outra tentativa. Da mesma forma, o sucesso do tratamento com balão também é muito ruim. Então, a gente fica muito sem a alternativa. E a cirurgia por si, hoje já é um tratamento extremamente seguro, claro, existem riscos, mas é muito seguro. É um tratamento viável, de uma recuperação muito rápida, aonde o paciente vai se beneficiar muito com a cirurgia. Além da perda de peso, a facilidade de manter esse peso a longo prazo, porque a cirurgia também não é cura da obesidade. Ah, operou, pronto, resolveu o problema. Não, é um tratamento que vem junto com uma série de mudanças, que o paciente, obviamente, tem que ter um acompanhamento da nutricionista, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, uma equipe multidisciplinar, ele tem que estar ciente que precisa de atividade física, enfim, precisa de mudanças. Mas a cirurgia cria mecanismos que vai auxiliar essa pessoa nessa mudança. A gente vê um aumento do número de casos de obesidade entre crianças e adolescentes. A partir de que idade essa cirurgia bariátrica pode ser feita? Pode ser feita também nessa faixa etária? Olha, crianças e adolescentes talvez sofram mais quando estão acima do peso do que um adulto. Por conta do bullying? É o bullying, são crianças que não querem ir mais pra escola, se prendem dentro do quarto, depressão, assim, é um ambiente em casa muito ruim. Teoricamente, né, as cirurgias elas devem ser indicadas pra crianças ou adolescentes acima de 16 anos. Claro, é feito toda uma avaliação prévia. Mas existem casos de pacientes que foram operados com idades menores do que isso. Eu mesmo tenho pacientes que já foram submetidos à cirurgia em idades menores, com 12, 14 anos. Eu tenho uma paciente que eu operei quando ela tinha 12 anos, hoje, isso já tem 10 anos. Hoje ela tem 22, ela virou bailarina e antes era uma criança extremamente depressiva. Isolada. Isolada. Só potencializa o problema, porque vai se isolando, aumenta o sedentarismo, fica ali trancado no quarto, de frente pro videogame, comendo besteira. É aquela criança que se torna até raivosa, né, ela entra no consultório, ela não olha pra você, ela olha pra baixo, é a mãe que responde, a gente vê que tem um embate entre os dois e depois de seis meses, um ano de operado, você vê que mudou completamente, ela já entra sorridente, o astral lá em cima, a pessoa que tá gostando da vida, tendo maior qualidade de vida. E nós temos trabalhos evidenciando isso também, que crianças que foram operadas precocemente, elas se tornam cidadãos com mais sucesso na vida do que aquelas que não foram operadas. Tem um trabalho britânico muito interessante, mostrando realmente o benefício de um tratamento numa criança e numa adolescente precoce. Doutora, a gente sabe que a técnica evolui muito, né, muda bastante, o senhor citou o balão gástrico. Hoje, como é que é feita a cirurgia bariátrica? Olha, hoje a cirurgia é de um modo geral, ela é feita por via videolaparoscopia, né, são furinhos na barriga, né, hoje já já se faz a cirurgia por robótica também, que é uma cirurgia videolaparoscópica e é onde é abordado o estômago ou estômago intestino. Existem várias técnicas que vão ser discutidas de acordo com cada caso. Tira um pedaço, grampeia um pedaço? Exatamente, existem cirurgias onde se retira um pedaço do estômago, existem cirurgias onde só isolam um pedaço do estômago, existem cirurgias que fazem desvio intestinal associado ao estômago, mas isso, como que nós vamos definir isso? Com o perfil de cada paciente, com o objetivo de cada paciente, com sexo, com idade, com uma série de coisas envolvidas. Então, isso é uma análise que tem que ser feita muito criteriosamente dentro do consultório, mas existem alternativas diversas para situações diversas. Existem algumas, talvez alguns mitos, o senhor vai até me esclarecer, que envolvem a cirurgia bariátrica, que diz que após a cirurgia bariátrica, o paciente transfere o vício dele para uma outra coisa, seja para bebida alcoólica, seja para droga, há casos de depressão também, isso é real, isso é mito, isso é verdade? Olha, na verdade, assim, existem alguns pacientes que realmente evoluem para um uso excesso de álcool, existem pacientes que entram em depressão, mas pegando uma estatística geral, o índice de pessoas que entram para o álcool, que entram em depressão, é o mesmo da população geral. Então, não é porque operou que a pessoa teve depressão, ao contrário, a cirurgia, ela vai melhorar esse quadro depressivo. Agora, é claro, precisa de um acompanhamento, porque muitas vezes, principalmente do lado feminino, existem muitas ilusões, né? A mulher, às vezes, ela está tendo um mau casamento, não tem um emprego bom, tem uma situação de vida difícil e ela deposita isso tudo na obesidade. E depois que ela emagrece, muitas vezes, algumas coisas continuam ruim. Às vezes, o casamento não melhora, às vezes, ela não consegue o emprego que desejava e aí ela torna-se uma frustração. Que está acostumada a colocar a culpa de tudo na gordura, né? Na obesidade, né? Então, então, tudo tem que ser trabalhado, mas é claro que existem acompanhamentos. A gente, a gente faz uma cirurgia, não é operou, pronto, acabou. Não, a cirurgia faz parte do tratamento, existe todo um, uma equipe que tem que ser acompanhada e os pacientes têm que se conscientizar que é necessário esse acompanhamento. E qual que é a chance de um paciente que faz a bariátrica voltar a engordar? Existe essa possibilidade, porque é o que nós, antes nós pensávamos o seguinte, a culpa é do paciente, né? O paciente que não fez nada certo e ganhou peso. Hoje, nós já, hoje nós olhamos com, de uma outra forma. A doença é muito severa, então, a doença voltou, a doença recidivou. É claro que a gente tem que avaliar o motivo disso, né? Mas existem, sim, hoje a gente tem um índice em torno de 25% das pessoas que voltam a ganhar peso. Poucas voltam ao peso que tinha anteriormente, mas ganham um pouco de peso. Agora, se nós formos comparar com o tratamento com a medicação, quem precisa perder 30, 35, 40 quilos, dificilmente vai conseguir com a medicação. Até menos do que isso, 20 quilos, muito difícil conseguir com a medicação. Sendo que 90, 95%, após a interrupção da medicação, volta a ganhar peso. Então, a cirurgia realmente traz inúmeros benefícios. Agora, comparado com os outros tratamentos e, além do mais, a cirurgia, ela é uma cirurgia metabólica, né? Então, ela mexe em todo o organismo, onde a gente tem capacidade de melhorar a diabetes, melhorar a gordura no fígado, de melhorar a hipertensão arterial. Então, a gente diminui isso. As pessoas tomam menos medicação ou param de tomar as medicações, diminui a chance de ter colesterol ou quem tem, geralmente, fica controlado. Então, a cirurgia em si, ela tem, além do benefício da perda de peso, que é excepcional, ela tem o benefício também dessas modificações metabólicas, porque é uma cirurgia metabólica e, obviamente, tratar outras doenças também que estão associadas ao peso. Caráter preventivo, né? Contra essas outras doenças. Tanto preventivo, quanto curativo também. Porque tem pessoas que têm diabetes há 10, 12 anos. E curam? E ficam normais, ficam sem diabetes. Isso é, isso assim, é comum na nossa rotina, entendeu? E, doutor, e para não precisar chegar na bariátrica? É, isso aí seria o ideal, né? Então... Hábitos saudáveis. Exatamente. Aí é... Comer comida de verdade, aquilo que todo mundo já sabe. Ter uma vida mais controlada, né? Atividade física, seria muito interessante que todos pudessem fazer um estudo genético, né? É mesmo? Porque pela genética você pode saber se você tem tendência à obesidade ou não. Como é que é isso? É, hoje os geneticistas fazem isso com muita tranquilidade. Por exemplo, os meus filhos, nem eu, nem a mãe têm o problema da obesidade, mas os meus dois filhos têm a genética de obesidade. Nós fizemos isso quando eles eram pequenos. Quer dizer, eles têm essa tendência. Não significa que vão ser obesos. Será que é bom ou ruim saber disso, doutor? Eu acho que é bom, porque você toma mais cuidado, né? Você tem que ter uma prevenção. E outras medidas, na escola, né? Não fazer propaganda de guloseimas no horário de que crianças assistem televisão ou barrar alguma coisa na internet. Enfim, existem medidas que ajudam aí o comportamento de mudar. E tem que mudar em casa, né? Não é você faz uma coisa e existe que o seu filho faça diferente. Não, tem que ser a casa, tem que ser diferente. Tem que dar aquele exemplo em casa, né? Exatamente. Essa questão dos gatilhos, das propagandas, dos estímulos às crianças, na própria internet isso é muito interessante também. Precisa mudar. Precisa. Na França já existe uma lei que proíbe vincular esse tipo de propaganda no horário que crianças assistem à televisão. Aí o nosso exemplo. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e tô sempre à disposição aqui pra esse bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigada. É isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.